E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Idokuto e bora pro nosso primeiro vídeo de Hero of Siege. E galera, como já expliquei pra vocês no último vídeo de Isaac, talvez isso aqui não seja uma série, porque eu não sei se vocês vão gostar de assistir esse jogo ou não. O jogo é bem divertido, ele também é um roguelike, ele é um roguelike diferente do Isaac, mas ele é um roguelike também. Ele tem mais elementos de RPG, então o que torna o jogo muito divertido se jogar, né? Mas ao mesmo tempo ele é um jogo de grinding, né? E grinding, normalmente não é muito gostoso de assistir, né? Que é você ficar farmando e caramba, 4. Farmando seria, tipo, ficar upando level, tentando conseguir novos equipamentos e coisas assim, né? Enfim, em vez de ficar clicando no menu inicial, vamos jogar o jogo aqui. E, inclusive, eu já vou pegar um personagem mais avançado pra gente jogar, que é o Viking aqui, que é um personagem melee, certo? O jogo tem bastante personagem, todos esses daqui são personagens que eu posso jogar, tá? Ele tem mais personagens do que esses daqui que vocês estão vendo, porém os outros eles são personagens de DLC. E como eu não tenho absolutamente nenhuma DLC desse jogo, talvez eu esteja perdendo muito conteúdo, que seria legal mostrar pra vocês, mas que eu não tenho a opção de mostrar, porque, enfim, eu não tenho as DLCs, certo? Então, vamos lá, vamos mostrar aqui o Viking pra vocês. Deixa eu clicar em jogar aqui. O jogo pode ser jogado no teclado e mouse, ou só no teclado, né? Eu recomendo jogar com os dois, porque tem algumas coisas meio bugadas no jogo, tipo aqui, por exemplo. Como é que eu vou ali nas runas, tá ligado? Eu consigo mexer em tudo, mas lá em cima tem um ícone chamado runa. Eu aperto todos os botões e eu não sei como é que vai pra lá, mas eu tenho que usar o mouse, aí eu consigo entrar nos esquemas das runas aqui. Enfim, deixa eu explicar pra vocês como é que o jogo é. O jogo, pelo que eu entendi, ele tem missões, certo? Todos esses NPCs que vocês estão vendo aqui, que eu posso conversar com ele, do Caramba 4, eles te dão missões, né? No começo do jogo você vai ter três missões logo de cara pra fazer. Uma você tem que vir aqui em cima e pegar com esse prefeito aqui, aí depois você vai falando com os outros carinhas e vai completar a missão do prefeito. Enfim, é coisa bem básica mesmo. Tem essas poções, como essa daqui que eu acabei de pegar, que fazendo uma analogia com o Isaac, pra vocês entenderem, essas poções seriam como se fossem as pílulas. Você tem que usar todas elas uma vez pra você saber qual é o efeito de cada uma. Aí depois, quando você for pegando de novo, você vai saber os efeitos delas, a não ser que você já tenha morrido, né? Aí você tem que pegar tudo de novo. Então toda vez que eu morro, reseta as poções, reseta as cores das poções, então tipo, eu tenho que ficar pegando de novo pra saber o que cada poção faz. Tem algumas que me dão speed, tem algumas que me dão ataque, tem algumas que me dão vida, tem algumas que tiram vida, algumas que tiram ataque, algumas que tiram speed. Enfim, tem várias coisas pra gente fazer. Então deixa eu usar essa poção aqui pra gente ver o que ela faz. Olha lá, energia diminuída. Diminuiu, eu acho, a minha vida ou a minha mana. Não tenho certeza se energia é mana e estamina é vida ou se estamina é mana e energia é vida. Realmente eu não consegui entender isso aí até agora. Como vocês podem ver, meu personagem já tá no level bem alto, né, cara? Tá no level 72. A gente tem 41 mil de vida, 1.6k de mana. A mana serve pra gente usar essas habilidades que estão aqui embaixo, né? Vocês estão conseguindo ver meu mouse? É uma boa pergunta, cara. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver meu mouse. Deixa eu ativar aqui pra vocês verem. Um segundinho, galera. Aqui, propriedades. Porque no Isaac eu não gostava que mostrasse o cursor. Eu acho que agora vocês estão vendo, né? Enfim. Aqui embaixo você tem quatro magias, né? Essas magias, uma é essa daqui. Eu dou esse shotão pra frente. Tem esse daqui que basicamente é um dash. Você vai até o inimigo mais próximo e consegue dar um stun nele, né? O meu número um também consegue dar stun. Como vocês falaram, eu ia ficar um stunzinho na cabeça do carinho. Tem o três, que é basicamente um grito de guerra. Que dá stun na galera em volta, né? E tem o meu quatro, que é basicamente um grito. Que também estuna, pelo que parece. E dá um dano de fogo na frente, enfim. Vocês entenderam, né? Foi mais ou menos aquilo dali. Aqui o T seria o meu status. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem o dano. Eu tô dando de 15.5k de dano até 19k de dano. A gente pode distribuir os pontos aqui, né? No caso eu vou distribuir um pouco mais em dano mesmo, eu acho. Vou aumentar um pouquinho o dano. A gente tem mana máxima. Tem redução de dano, que seria a sua armadura. E a chance de desviar também, que a armadura também provém. E tem a sua vida. Aqui do lado tem as habilidades, né? Como vocês podem ver. Temos a batida sísmica, que é o meu botão número um lá que vocês viram. Que ele dá uma empurrada no chão. E stun no inimigo. Tem esse daqui, que é uma habilidade passiva, que é acerto crítico. Tem o carregar. Que basicamente é aquela... Que eu dou o dash pra frente lá, que vocês viram, né? E dá um stun no inimigo. Tem o pummel, que é basicamente a chance de eu atorno ao inimigo quando eu dou um ataque básico, né? Temos esse zelar, que também é uma habilidade passiva. Que tem 20% de chance, no nível 35, né? De dar 35% mais dano. Ataque no vinho tem chance de zelar. Fazer dois ataques rápidos. Basicamente dá dois ataques seguidos, né? Um grito de guerra que derruba os inimigos que beneficam ao seu redor. Ok. Daqui é o furo de Odin, né? Basicamente dá um dano em volta de mim, que ele dá um gritão. Aqui a onda de choque é aquele... O meu botão 4, né? Que vocês viram que eu dou um porradão no chão e dá aquela onda de choque de fogo na frente. Pele de pedra. Basicamente é uma habilidade passiva que sempre que eu levar dano, tem chance de eu... 63% de chance de eu ganhar 315 de armor. Então vai reduzir bastante o dano que o inimigo vai me dar. Porém eu preciso me upar mais pra deixar isso aqui em 100%, né, cara? Eu acho que deve dar pra deixar 100%, mas eu não tenho certeza. O Vicky ganha dano... Basicamente esse Furioso aqui tem chance de quando eu tiver... Não é chance, né? Tipo, ele tá aumentando meu dano base em 37%. Então cada nível que eu colocar aqui vai aumentar ainda mais. Deixa eu colocar um ponto aqui nesse pele de pedra. Que a gente vai conseguir tankar cada vez mais, né, velho? E aparentemente começou a chover aqui, velho. Olha como é que eu dou dano, tá vendo? Aí tem várias habilidades passivas que as minhas armaduras também dão. Deixa eu mostrar minhas armaduras aqui apertando o botão C. Aqui basicamente eu tenho umas armaduras muito fodas já. Que seria armadura de nível épico pra cima, né? É épico, eu acho. Ou lendário? Deixa eu ver aqui. Opções. In-game. Aqui, ó. Minimum Color Rarity. Aí tem itens comuns, superiores, que seriam os azuis. Tem o raro, que é esse amarelo. Tem o lendário, que é laranja. Tem o mítico, que é o roxo. Tem o satânico, que é esse vermelhinho. E só. Eu não tenho nenhum item satânico ainda, mas eu já tenho os itens míticos. Que são um abaixo do satânico, né? Seria esses itens roxos aí. Esse item, por exemplo, aqui. Que é o meu capacete. Ele me dá 165 de armadura. 122 de estamina. Mais 12 de todas as estatísticas. Essas estatísticas seriam basicamente meus atributos, certo? Tipo, força, vida, mana, armadura, essas coisas assim. E todos os talentos. 7 de todos os talentos. Todos os talentos seriam basicamente as minhas skills. Vocês viram que as minhas skills estão muito padas, então? Basicamente, mesmo eu não tendo 72... 72 pontinhos distribuídos lá. Seriam 1 ponto pra cada nível que eu ganhei. Ainda tem mais 7 desses todos os talentos que tá tendo aqui pra todos os meus talentos que estão lá. Ou seja, essa armadura é muito boa. Essa daqui de baixo já é uma armadura lendária, né? Não é mítica. Basicamente, ela me dá 67 de armadura. 51 de estamina. Que eu acho que é vida. Mais 7 de todas as estatísticas, né? Igual o outro aqui de cima seriam os meus atributos. E me dá mais 3 de todos os talentos. Ou seja, mais 3. Com mais 7 aqui, eu já tenho mais 10 de todos os talentos. Sem precisar nem ter upado eles. Nem um nível. Um nível eu precisaria ter upado, né? Mas só que... Enfim. Ou com um nível eu já ganho mais 10. Logo de cara. Dessas armaduras aqui que eu tô usando. E ainda tem essa habilidade passiva que é o Jeans Fury. Que, se eu não me engano, tem as chances de... De dar um efeito de... Eu não sei. Todas as armaduras tem um efeito de... Por exemplo, essa aqui tem o efeito de grid. Eu acho que tem chance de fazer com que caia mais moeda dos inimigos. Essa daqui eu acho que é um ataque de vento. Que sai da fonte dele. Mas eu não tenho certeza. Porque todos esses nomes, tipo Jeans Fury. Greed e coisa assim. Não tem a descrição deles aqui no jogo. Pelo menos eu não achei essas descrições. Se vocês sabem onde tá. Por favor me digam. Porque realmente eu não achei aqui dentro do jogo. Onde que lê. O que cada um desses... Desses nomes embaixo da armadura fazem, né? Por exemplo, esse amuleto, por exemplo. Ele tá me dando 71 de energia. 90 de stamina. Ou seja, ele tá me dando mana e vida. Mais 10 de todas as estatísticas. E mais 10 de todos os talentos. Com esses 3 itens aqui eu tenho mais 16 de todos os talentos. 16, tá ligado? É muito ponto, cara. É como se eu tivesse 16 níveis a mais. Em todos os níveis de todas as habilidades. Isso é muito roubado, velho. E me dá mais 1 de batida sísmica. Ou seja, me dá mais 6 de todos os talentos. E ainda me dá mais 1 de um talento específico. Que seria a batida sísmica. Que se eu não me engano é o meu botão número 1. E ainda tem essa habilidade Hellfire. Que é aquele fogo que sai da minha arma quando eu ataco. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu apertar C aqui. Ó, vamos ver. Esse daí é um ventinho. Acho que esse ventinho é Odin's Fury. E esse fogo aí é o Hellfire, tá ligado? Nesse jogo também, além dos NPCs te darem missões. O Caramba 4. Tem um NPC que vende coisa... Que vende não. Que ele compra coisa, basicamente. Vendeira. Aí dá pra você comprar uma chave de buraco de minhoca. O Caramba 4. Mas eu acho que não dá pra me entrar nos buracos de minhoca ainda. Eu não tenho certeza. Então eu não vou tentar fazer isso agora. Tem esses baús que caem armaduras. Caem chaves. Caem dinheiro também, né? Então é sempre bom quando você vem nesse mapa inicial. Nesse lobby aqui, né? Onde tá todos os NPCs. Basicamente aqui seria como se fosse a sua base. Sempre que você vier aqui, destrói esses lugares aqui. Porque basicamente são itens de graça que você vai estar ganhando. Não é muita coisa. Principalmente o dinheiro é bem pouco. Mas no início do jogo vai ajudar bastante você. Porque tem alguns itens raros que caem dele. Eu já caí. Já caiu um item lendário desses negocinhos pra mim. Eu não sei se é muito comum isso acontecer. Mas caiu um item lendário uma vez. Foi uma vez só também, né? E aqui embaixo, depois que a gente explorou tudo aqui em cima. Fez tudo que tinha pra fazer. A gente vai descer aqui. E aqui vai estar os nossos atos. Que basicamente seriam os andares do Isaac. Basicamente é isso. Os andares. Aqui tem cinco andares pra gente fazer, né? Cinco atos. Quatro, na verdade. Quatro atos. Mas só que aqui embaixo tem o quinto, o sexto e o sétimo. E o Mario tá construindo o oitavo, né? Não sei quando que vai ficar pronto isso aí. Só que eu não posso fazer nenhum deles. Porque são todos de DLC. Você pode ver que eu até já liberei o quinto ato aqui. O primeiro botãozinho do quinto ato. Mas eu não posso fazer ele porque eu não tenho DLC. Certo? Então eu só fiz até o quinto. E a gente zerou o jogo. Aqui tem as dificuldades. Como eu falei pra vocês. Esse jogo tem muitas dificuldades. Eu zerei ele no modo normal. Mas olha o tanto que tem. Aqui tá o normal. Tem o pesadelo. Que é a próxima dificuldade. Que eu vou fazer já com vocês. Tem o inferno. Tem o outro mundo. Tem a agonia. Tem a destruição. E só. O último é a destruição. Ok. Cara, é incrível a quantidade de dificuldade que aumenta. Só do normal pro pesadelo, tá ligado? Então eu não sei nem quanto difícil deve ser o pesadelo. O destruição, que é o último modo. Realmente eu não tenho a menor ideia de quanto que deve ser. Vamos jogar aqui no modo pesadelo. Deixa eu entrar no modo jogo aqui. E a gente vai começar desde o primeiro capítulo aqui. Pra vocês verem como é que é. Essa voz que vocês estão ouvindo. É do viking, né? Esse personagem que a gente tá usando. Todos os personagens, inclusive, eles têm habilidades diferentes. E o Caramba 4, tá? Todos eles têm habilidades diferentes. O viking, por exemplo, ele é melee, né? Então ele é mais tanque. Mas tem personagens ranged. Tem personagens magos. Tem personagens melee que usam outros tipos de armas, enfim. Que são menos tanques também. Então, basicamente, é isso daí. Deixa eu usar minhas habilidades aqui pra vocês verem como é que elas vão roubadas. Ó. Puf. Mas você viu o tanto de dano que eu levei desses carinhas do primeiro ato? E olha que eu acabei de zerar o jogo, velho. Ou seja, era pra mim tá muito forte. Mas eu não tô forte. Eu tô muito fraco. Todos esses inimigos me batem muito, tá ligado? Só que, graças a Deus, a minha arma... Deixa eu mostrar a minha arma pra vocês, que eu não mostrei ela. Ela me dá... Ela é muito forte. Ela dá 11.000 de dano e 1.200 de velocidade de ataque. Mais 108 de força, que também me dá dano. Mais 76 de vitamina, blá 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 blá. E me dá 16% de vida por ataque. Mais a mana, no caso, né? No caso, esse 16% de vida seria um life steal que a gente ganha em todo ataque, né? Basicamente. Nossa, eu desequipei ela, velho. What? Deixa eu sair aqui. Beleza, eu tinha desequipado a arma. Caraca. Enfim. Então, tipo, é muito bom pra mim tancar os inimigos. Então, por mais que eu leve muito dano, como eu bato e dou muito dano também, eu acabo recuperando muita vida. Olha, caiu uma chave... Uma chave dessa daqui, ó. Tá vendo? Essas chavinhas aqui. Essas chavinhas aqui, basicamente, servem pra abrir os baús. E, normalmente, dentro desses baús, os azuis, normalmente, eu acho mais cristais, né? Seriam esses cristalzinhos aqui. Pra gente comprar... Basicamente, servem pra comprar coisas cosméticas pra você mudar a aparência de sua carinha. Ah, e essa aranha que tá me perseguindo aqui, ela é um familiar que eu tive que liberar também. Eu tive que comprar esse familiar pra gente poder usar. E comprei usando esses cristalzinhos aqui. Bom de usar o mouse aqui é que eu posso mostrar pra vocês o que eu tô falando. Ok, aumentamos de nível aqui, por enquanto. Ó, e caiu uma chave que abre baú dourado, né? Seria essa chave que tá aqui embaixo. Normalmente, esses baús dourados têm itens passivos, né? Como eu já expliquei pra vocês, seriam iguais os itens passivos do Isaac. Só que aqui eles se chamam de relíquia, né? E deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho meu dano. Porque a gente tá batendo muito pouco. Tô demorando muito pra matar esses inimigos. E eu quero continuar aumentando minha pele de pedra, porque eu acho que essa habilidade é muito roubada, velho. Eu acho. Se não for, ferrou, né, velho? Eu tô aumentando ela pra caramba. Já faz uns, sei lá, uns 10 níveis que eu só aumento ela. 10 níveis pra mais. Olha, ganhamos um ativament. Colete 1 milhão de gold. Ok. Ai, 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 ai! Droga, droga, droga! Caraca, eu quase morri. Quase. Eu não tô usando muito as minhas habilidades. Isso tá me ferrando um pouco, né? Porque eu não tô... Eu não tô prestando atenção. Esse primeiro mapa, velho, é... Tipo, se você volta aqui... Mesmo no modo normal, ele fica difícil. Porque o jogo, ele tem um sistema de... Aumentar a dificuldade dos mapas que você entra. Baseado... Tipo, eu não sei como é que eles fazem, mas eu acho que deve ser uma porcentagem. Tipo, todos os inimigos têm uma porcentagem de vida baseada no seu dano, por exemplo. Ou uma porcentagem de vida baseada na sua vida mesmo. E aí, tipo, quanto mais vida você tem, mais vida os inimigos vai ter, talvez. Ou quanto mais dano você tem, mais dano os inimigos dão também. Eu não sei como é que eles fazem, mas tipo, é bem esquisito. Porque, tipo, você vai no ato 5, no modo normal. Você termina o ato 5, você volta no primeiro ato, parece que o primeiro ato não ficou fácil. Porque o primeiro ato é o primeiro ato que você entra. Você tá muito fraquinho quando você entra lá. E ele não tá fácil quando você volta lá, tipo, mesmo depois que você zera o jogo. Ok, esse boss é muito chato. Ele entrou dentro dessa árvore aqui. Basicamente, a gente encontrou o boss, né? Como vocês viram, tinha o boss encounter ali em cima, desde o início da... Que a gente entrou aqui. Ah, a gente matou bem rápido o boss. Beleza. Mas esse boss, ele é muito chato, porque ele solta esse veneno no chão. E... Slay, mini boss, ou nightmare, difícil. Ok. Conseguimos uma conquista aí de derrotar o boss. Na dificuldade nightmare. Ok, pegamos um item aqui, ó. Biscoito de leite, saúde aumentada. Aperto o ESC aqui pra gente ver o que é. Me dá mais 75 de stamina. Stamina seria a nossa vida, né, velho? Então, basicamente, pegamos um item passivo que aumenta a minha vida. Não é muito bom. Prefiro itens que me deem dano, né? Mas tudo bem, é melhor do que nada. Sempre que a gente derrota um boss, ele dropa um item passivo, assim, né? E todos os inimigos que a gente mata, champions, né? Seria, acho que é a melhor forma de explicar pra vocês. Eles têm chance de dropar essas armadilhas. Essas armadilhas dão muito dano. Muito, muito, muito dano mesmo. Muito mais dano do que os inimigos, inclusive. Então, você tem que tomar muito cuidado com os inimigos que você tá matando. E prestar atenção nas armadilhas que estão caindo deles. Porque senão, velho, você tá completamente ferrado. Muito ferrado mesmo. Acabou que a gente não achou nenhum baú nesse andar, nenhuma loja também. Então, tudo bem. Tudo bem. Deixa eu prestar atenção aqui pra gente não morrer, né, velho? Olha o tanto de... Morre. Sempre que você morre, você volta pra cá. E... enfim. Você tem que fazer tudo de novo, né? Basicamente, eu não perco nada. Só perco as relíquias. E, como eu expliquei pra vocês, perco as poções que eu bebi, né? Então, tipo, as poções que eu bebi... Elas... eu não sei mais quais são quais. Eu vou ter que beber todas de novo pra gente saber qual poção é qual. E volta tudo aqui também. Todos os barris que eu tinha destruído, eu posso destruir de novo. E assim por diante, hein? Pode ficar farmando aqui pro resto da vida, se quiser. Até, enfim... Você enjoar, né, velho? Ah, e esse daqui, ó. Seleção de ato é uma forma de... É um fast travel, basicamente. Você entra aqui, você vai lá pra baixo onde eu estava no último momento, né? Em vez de eu ter que descer toda essa região aqui. Simplesmente entra ali. E... GG jogão. Ok. Tem mais uma poção. Vamos ver que poção é essa. Ok. A poção me matou. Vocês entenderam o que aconteceu agora? A poção simplesmente me matou. E, cara, eu tô muito tanque. Vocês têm que ter noção disso. Eu tô muito tanque. 40 mil de vida no level 33 é bastante coisa, cara. Não é muito. Mas, tipo, pra maioria dos personagens que não são tanque, por exemplo. Os maguinhos, o Quarks e o Caramba 4. Mano. 41 mil de vida é muita vida, velho. Então, cara. Eu não sei nem como deve ser jogar com um personagem que não seja melee nesse jogo. Porque... Se eu já tô sofrendo... Ih, eu entrei no Ato 2, aliás, pra ter entrado no Ato 1 de novo, pra gente fazer o Ato 1 de novo, pra farmar relíquias, né? Tudo bem. A gente acabou se ferrando um pouco, mas tudo bem. Vai mal. Vamos tentar tomar cuidado agora pra gente não morrer. Olha o que eu achei aqui. Isso aqui é basicamente um... Um local secreto, né? Seria uma passagem secreta no Aide. Vamos fazer um mini-puzzle aqui. Pega essa lua. Coloca a lua aqui. Pega esse cubo. Joga o cubo aqui. Pega essa bola. Joga essa bola aqui. Pega esse trianglinho aí. Pega aí. E joga o trianglinho aqui. Beleza. Liberamos a passagem. Ah, e se vocês estiverem se perguntando se tem como sair daqui, por exemplo, do mapa sem precisar matar o boss, tem como. É só você apertar V. Aí você vai usar um teleporter, tá vendo? Igual o Diablo, basicamente. Aí você... Com esse teleporter você vai pra cidade. E depois você volta e... E continua no mesmo lugar onde você tava. Só que sempre que você volta no andar, como eu vou mostrar pra vocês. Olha, um bagulho que me dá armadura. É uma relíquia, tá vendo? Mas a gente tem armadura. Sempre que você volta no andar, vindo da cidade ou de alguma passagem, você tem que fazer tudo de novo. Isso é uma coisa que eu não achei muito legal no jogo, mas tudo bem, eu entendo. Nossa, esse inimigo aqui, ele esqueletra em vários inimigos, velho. Tem que tomar cuidado com esse poison no chão que te dá slow e te dá um dano do caramba. Toma muito cuidado. Tá vendo? Aqui a passagem não tem mais. Só que eu vou ter que matar todos os inimigos que estavam na tela de novo, entendeu? Caraca, quase morri, quase morri. Meu Deus, nossa, que é um capacete mítico ali, velho. Ó, tá vendo o capacetezinho? Ele é muito melhor que o meu, velho. Eu vou tentar equipar ele aqui pra vocês verem. Skull Cap. Nossa, preciso do level 79 pra usar ele. Deixa eu ver as estatísticas dele. Ó, ele dá 375 histamina. Nossa, ele triplicou todos os estados, ó. Armadura, ele dá 3 vezes mais armadura, quase. Me dá 3 vezes mais vida. Ele me dá 3 vezes mais estatísticas. Ele me dá quase o dobro de todos os talentos. Mas me dá grid também. Que esse grid aí é meio whatever, tá ligado? Porque eu acho que só faz com que drop mais dinheiro. Aí, tipo... O dinheiro nesse jogo, tanto os cristalzinhos quanto o dinheiro... Esse dinheirinho douradinho, né? Essas moedas de ouro que caem no chão. São muito superficiais. Não servem pra quase nada. Pelo que eu entendi. Porque eu até agora não gastei esse dinheiro com nada. Talvez ele sirva melhor no late game, tá ligado? Quando eu já tiver no level bem alto. Pra comprar aqueles baús. Pra comprar... Aquelas passagens de minhoca lá. O armhole, tá ligado? Caralho, eu vou ir de novo, velho. Eu não tenho a menor chance. Eu não tô usando minhas habilidades também, né, velho? Caraca! Olha isso, mano. Só pra vocês verem o quanto o jogo é brutal. Tipo, eu peguei uma poção aqui. Eu me matei. Eu tô no modo pesadelo. Eu tô me matando toda hora. Eu vou tentar voltar pro modo normal. Só pra vocês terem uma ideia do quão mais fácil vai ser. Muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil. Eu não morro no modo normal lá. Tá vendo? Ó, três tapas desses malucos eu já tô matando eles. Tá muito mais de boas. O que dali é um item ativo. Um item de espaço, no caso. Que no caso não é espaço, né? É E. Opa, tem que aumentar meu dano aqui também. Tô pensando que eu preciso aumentar o dano em vez de aumentar essa armadura aqui, velho. Ai, meu Deus. Uma colher com essas armadilhas, que elas dão muito dano. Ai. Caceta de aguda. Morri. Só porque eu falei que eu não morria mais, velho. Eu sou muito bom. Eu ia pegar o item lá pra vocês verem, cara. Mas tudo bem. Tudo bem. Isso aqui é o primeiro vídeo. É o vídeo de apresentação do jogo. Pra vocês entenderem como é que o jogo é. Realmente, ele é muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. Deixa eu colocar no modo pesadelo de novo. E vamos prestar atenção melhor agora no que a gente vai fazer. Vamos entrar no Ato 2 mesmo e que se foda. Vamos tentar matar o boss no primeiro Ato aqui nesse vídeo, pelo menos. Não se foda. Tentar, né? E começar a usar minhas habilidades melhor. Mas é complicado, cara. É muito complicado. O quê? Eu morri no quê? Puta vida, velho. Não tinha nada no chão. Esse jogo, ele é muito escroto nesse quesito, tá ligado? Você não vê tudo que tá acontecendo. Porque é tudo muito pixelado, pequeno. Fica tudo junto. Então, é complicado. Não é igual no Isaac, que é um jogo 2D. Mas ele é mais aproximado. Todos os inimigos não ficam na mesma tela. Tipo, não fica tudo junto, tá ligado? Então, o Isaac, ele faz um trabalho um pouquinho melhor do que esse jogo no esquisito, né? Tudo bem, vamos de novo. Vamos de novo. A gente vai farmar até chegar no level 100 aqui pra passar desse primeiro nível. Eu tenho que ir desviando, tá ligado? Não posso mais ficar atancando os inimigos, né? Tem que ficar correndo de lado assim. Beleza. Agora a gente tá mudando bem. Não perdemos vida quase até agora. O maior problema é que a gente gasta muita mana, velho, usar magia. Muita mana mesmo. A gente recupera bastante mana também. Mas mesmo assim, cara... Tá, eu vou ficar usando a estratégia de ficar rodeando os inimigos. Porque aí, pelo menos, eles não acertam 100% do tempo os tiros em mim, né? Não, não, não. Tô preso. Ok. Beleza. Meu Deus. Vou pegar o dinheiro ali e quase morrer. Essa bola aí dá um dano do cacete também. Não, não! Ah, velho, eu tava jogando tão bem, mano. Puta vida. Tudo bem, vamos de novo, vamos de novo. O bom é que o jogo é bem rápido, né? Como vocês podem ver. Tipo, eu posso tentar 415 vezes se quiser até eu passar, tá ligado? Isso é uma coisa boa. Um lado legal do jogo. Não tem tela de load muito longa e tal. Olha os campos de batalha que demoram pra aparecer, mas enfim, tudo bem. Tem que tomar cuidado com aqueles inimigos que atacam de muito longe. Porque, como eu sou melee, né? Eu vou ficar na linha de fogo dele sempre, sempre do tempo. Os personagens de melee são mais de boa da gente matar. Droga, droga, droga. Ai, tô estudando, tô estudando! Um hit do maluco tirou quase metade da vida, velho. Daquela caveirinha normal. Realmente, eu acho que eu... Não sei, cara. Eu não sei o que o jogo quer que a gente faça. Eu acho que ele quer que eu farme no modo normal até chegar no nível... Tipo, no nível 100, tá ligado? A gente poder fazer o nível do pesadelo. Porque não tem como, velho. O pesadelo é muito difícil. Eu vou testar o último modo de dificuldade pra gente ver como é que é. Porque eu ainda não testei. Não vi nem um terço da dificuldade do jogo ainda e já tô chorando. Eu quero muito ver como que é o último modo, tá ligado? O modo mais difícil. Fiquei realmente curioso agora. Ó, eu vejo uma relíquia. Esse olhinho basicamente é um familiar, né? Ele fica me seguindo. Ele é muito lento. Olha isso, como é que ele é lento. Ok. Os balzinhos dourados, como eu falei pra vocês, só dá pra abrir se você tiver a chave, né? Então, só tinha mais uma chave. Isso aqui é basicamente um altar que me dá um buff. Ou um debuff. No caso, me deu menos 40 de Strange, né? Que maravilha. Bem, vamos tomar cuidado com essas... Ai, meu Deus do céu, velho. Um beat desses malucos me tiram mais da metade da vida. Isso é legal, tá ligado? Torna o jogo, tipo, difícil. Speed Down. Puta vida. Dois pilares ruins, velho. É legal que o jogo seja difícil, mas, tipo... Nossa, mais um pilar. Será que vai ser? Foi hit kill. Eu tava full life, velho. Como que pode um negócio desse, cara? Ai, meu Deus do céu. Vocês devem estar dando muita risada, velho. Porque puta vida, mano. Nem eu tô acreditando que tá acontecendo isso. Vamos colocar no modo mais difícil, só pra testar? Vamos colocar no modo mais difícil. Vamos lá. Outro mundo, agonia, destruição. Vamos brincar agora. Vamos brincar de destruição. Vamos entrar no primeiro nível ali, mesmo. É pra ser o mais fácil, né? Eu não dou dano, velho. Esses Slimes são bem de boas, porque eles demoram pra caramba pra atacar, né? Meu familiar também, velho. Ele não dá dano nenhum, mas ele, tipo... Ele realmente não dá dano nenhum nunca. Então eu não preciso se preocupar muito com isso. Cara, eu tô sofrendo pra matar o Slime, velho. Será que esses Slimes me matam com um hit só? Droga, droga, droga. Ah, quando dá crítico, faz essas garras na tela, tá ligado? Aumentei um nível. Ganhei bastante experiência, será? Não vi se a gente ganhou bastante experiência. Deixa eu ver, eu tô com 15k de experiência. 25k! Meu Deus do céu! Um inimigo me deu 10k de experiência. Ah, e esse fogo aí é chato, hein? Esse fogo é muito chato. Ele dá muito dano, esse debuff de fogo. Nossa, caiu uma bota lendária, velho! What the fuck? Cara, é muito bom jogar no modo mais difícil. O primeiro inimigo que eu matei me deu um level. E agora, se eu tivesse jogando com um personagem range, a gente estaria melhor, eu acho. Porque dá pra farmar umas armaduras muito boas aqui, velho. Só preciso ver que nível de armadura é essa, tá ligado? Deve ser tipo nível 150 de armadura. Ou 300. Só que eu não consigo cair direito no maluco. Porque um hit deles me mata, tá ligado? Esse saltinho deles, eles me stunam. Então, tipo, se eu for stunado, acabou. Não! Não, 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 não! Puta vida, falei? Era só ser stunado que acabou. Quanto de experiência eu tô? Tô com 49 mil de experiência. Cara, valeu muito a pena, velho. Ahn, eu vou aumentar mais o dano que se for. Não sei como tankar esse desgraçado mesmo. Talvez eu tivesse que aumentar mais a armadura logo ali, né, meu? Sei lá. Ah, vamos ver a armadura que a gente ganhou? Nossa, level 181, velho. Meu Deus, deixa eu jogar essa armadura fora aqui. Vamos ver como que é os status dela. Ela me dá 1034 de estamina. Mais 38 de velocidade. Mais 112 de todas as estatísticas. Caralho, eu tô com 10 de todas as estatísticas. Ela me dá 112. Mais 6 de todos os talentos. E mais 6 de onda de choque. Ok. Ok. Realmente valeu a pena testar isso aqui. Mas é muito difícil. Demora muito pra matar qualquer personagem. Vamos tentar mais uma vez. Jogar no modo pesadelo. Vou começar desde o primeiro andar mesmo. As relíquias, elas são muito importantes pra você ficar bem forte. Mas não só elas, tá ligado? Que são importantes. Eu acho que você precisa de muito nível. Principalmente pra jogar no modo pesadelo aqui. Eu acho que eu tinha que estar no nível pelo menos de 80, tá ligado? Eu achei que eu já tava bem farmado pra jogar nesse modo, mas... Seu visto, eu não tô, não. Nossa, olha o dano que esse desgraçado me deu. Morri. Fui congelado. Olha esses rainhos também, quanto de dano que dá, ó. Ah, tudo bem, não deu tanto dano assim. Tô com umas armaduras roubadas, mas aparentemente as minhas armaduras são muito fracas, cara. Eu achei que elas eram bem mais fortes. Ó, tem uma runa que caiu ali. Vou mostrar pra vocês. Essa bolinha aqui, ó, é basicamente uma bolinha de mana. Basicamente serve pra você recuperar mana. Essa vermelha recupera a vida. Pegar Rick Rune. Deixa eu mostrar a runa pra vocês. Onde eu não mostrei, né? Basicamente essas runas fazem com que aumente alguma coisa, alguns status, tá vendo? Tem... Ah... Isso aqui tá aumentando o que, meu? Não dá pra ver, velho. Não dá pra ver. Tá, isso aqui tá aumentando... Tá me dando mais um de acerto crítico. Mais um por cento, eu acho. Não sei se é isso. Esse daqui tá me dando mais 0.30% de toda a minha força. Esse daqui tá me dando mais 0.30% de toda a força também. E mais três de furioso, esse daqui tá me dando. Vamos ver o que a gente pegou agora. Foi a... Ah... Não sei qual que foi. Mais damage return. Olha, isso aqui parece interessante, cara. Essa boa, tem um... Mas só que como ela tem uma estrela só, eu vou jogar lá fora. Como que é? Dropar é X. Essa Gohune, ela tá me dando mais dois de onda de choque. Esse daqui tá me dando mais dois de furioso. Mais dois... Scavenger, mais 0.20%. Eu não sei o que é isso. Onda de choque, velocidade de movimento. Isso aqui é legal também, essa runa de velocidade de movimento. Quanto mais você corre, mais você consegue desviar dos inimigos. Isso é bom. Furio de Odin, enfim. Tem várias runas diferentes. Tem... Acho que deve ter runa level 5, né? Deve ser as mais fortes. Eu não tenho nenhuma level 5. Só peguei level 3. Uma só, inclusive. Level 3. Então, não sei o quanto... O quão mais forte dá pra deixar essas runas. Porque, afinal de conto, dá pra até upgradear as runas. Como vocês viram lá, né? Gastando essas... Essas... Esses cristais aqui. São bem difíceis de pegar, tá? Esses cristais aqui não são tão fáceis de pegar, não. Tem o 2.500 ali, mas eu ralei pra pegar esses 2.500. Eu tava, acho que com 5.000. Alguma coisa assim. Ok, pegar a chave aqui é igual no ice, que é muito, muito importante. Porque as chaves abrem os baús que podem te dar itens, né, cara? Esse baúzinho marrom, ele é bem meia boca. Normalmente não tem item dentro dele, mas pelo menos ele não custa chave pra abrir, né? Você pode abrir ele sem precisar de chave. Isso é muito útil. Cara, a gente tá upando muito rápido aqui também. Já já a gente consegue chegar no level 79. Maravilha com as armadilhas, porque essas armadilhas, elas devem dar dano em porcentagem de vida, porque não importa quanta vida eu tenho, essas armadilhas sempre me dão muito dano, velho. Então, tipo, deve ser por porcentagem. Quanto menos vida você tiver, deve dar menos dano, de certa forma, sei lá. Não faz muito sentido, mas é mais ou menos isso aí. Aumentar mais o meu dano? Não, acho que vou começar a aumentar um pouco a armadura. Eu possuo 10 pontos em armadura, tá vendo? Mas eu tenho 455 de armadura também, isso é bastante armadura. Ou vou aumentar a vida, vou aumentar a vida. Aumenta bem pouco a vida, mas ainda assim... Sei lá, deve ser útil. Sinto que o dano aqui é muito mais importante de você aumentar do que a vida e coisas assim. Mas assim, vou aumentar um pouquinho de cada aí, só pra ter certeza. Ai, droga, esse boss aí, ele spawna umas mosquinhas em volta de mim! Eu vou morrer. Beleza. As mosquinhas quase me mataram, velho. Eu quero entrar aqui. Eu quero entrar aqui, que deve ter uma relíquia ali embaixo. O problema é que deve ter um boss ali embaixo também. O problema é que deve ter um boss ali embaixo também. Deixa eu entrar aqui, ó. Você pode encontrar ninguém mais oponente do que eu. Bom, no primeiro vídeo de apresentação, a gente está mostrando quase tudo que tem no jogo, né, velho. Isso é bem interessante. Que era a minha ideia mesmo, mostrar quase tudo que tinha no jogo. Que droga. Esse boss aqui é um pouquinho diferente. Deixa eu puxar aqui pra cá. Vou pra cá. Beleza. Se eu pisar nesse quadrado aqui, ó, eu vou resetar essas pedras aqui. Tá, esses charmes raros eu não fiz mais porque eu já tenho tudo lendário, né, cara. Então, tipo, agora eu só vou pegar coisa que for lendária pra cima. Lendária, mítica ou satânica, né. Não tem nem um item satânico até agora, cara. Ai, droga. Eu vou fazer alguma coisa aqui, galera, pra abrir esse portão. Teve uma vez que eu vim fazer um puzzle igual a esse daqui. Ah, tinha uma alavanca aqui. Olha que mentira, tem uma alavanca aqui. Vocês estão vendo a alavanca? A alavanca tá atrás da árvore, velho. Que mentira, velho. Isso é muito bugado, né, velho. Se eu não soubesse que tinha uma alavanca ali, porque eu sabia que tinha uma alavanca ali, tinha que ter, pelo menos, né, eu não ia conseguir passar nessa parte. Deixa eu aumentar um pouquinho mais da vida. Ah, não, eu já aumentei os status, falta só aumentar isso aqui. Eu vou tentar deixar isso aqui em 100%, pelo menos. Aí depois a gente começa a aumentar o dano. Esse boss é bem chato, cara, ele é bem difícil. Por causa dessas bolas de veneno, tá vendo? Mas ele já tá quase morrendo. Ai, matei. Beleza. Uma cuidada. Opa, veio um item ali em cima. Olha o quanto de dano que dá esse veneno. Caralho, eu quase morri, velho. Ai, ai, ai. Um tique do veneno, eu quase morri. O meu que é isso aqui? Fúria de Odin. Elma do caos. Se abaixo de 5% do HP, o jogador lança Fúria de Odin. Não sei o que é isso, mas é bem ruim. Só deu ter que ficar com 5% de HP, é muito bosta, na verdade. 5% de HP é muito pouco HP, velho. Qualquer inimigo vai me matar. Ok. 5% de HP eu preciso de armaduras novas, cara. Ai, droga. Porque eu tô morrendo muito rápido, velho. Só peguei uma armadura boa até agora. Eu me leve 76%. Daqui a pouco já vai dar pra usar aquela armadura lá. Porque ele leve 79, né, velho. Opa, caiu uma armadura boa? Não. Achei que fosse uma lendária, mas não é. Uma rara. Ai, ai, ai. Bom, o boss a gente vai ter que encontrar ele de novo, como vocês podem ver, né. Porque por mais que o boss estivesse acordado já, como a gente teve que fazer tudo de novo. Opa, caiu uma armadura lendária aqui. Que é muito boa também. Deixa eu ver como que é. Armadurinha. Já dá pra gente equipar, inclusive. Deixa eu ver quais são os status dela. Ela triplica a nossa armadura quase. Me dá muita força extra. Mais 38 de todas as estatísticas. Mais 3 de pele de pedra. Muito bom, velho. Essa pele de pedra é muito roubada. Que é o que a gente tá ao plano, inclusive. Vamos equipar ela. Ok. Aqui o nosso capacete não dá pra equipar ainda. E a nossa bota, obviamente, também não dá pra equipar. Não veio nenhum item aqui. Que é triste. Gostaria que viesse algum item passivo, né. Mas não veio. Tamo quase evoluindo. Falta mais da metade já. O bom é que todos os itens, além de aumentar sua vida, sua estamina e coisa assim. É, aumentam seu dano também. Quase todos aumentam seu dano, né. Por conta desse negócio de todas as estatísticas. Estatísticas. Ok. Aqui não é nada. Tô tentando procurar uma loja, cara. A loja é o melhor lugar pra você guardar, gastar seu dinheiro. Mas tudo na loja é meio barato. Então, tipo, eu não preciso de muito dinheiro, meu. Mas pelo menos é sempre bom. Porque lá vende status pra você. Força, vida. E sempre vende uma relíquia também. E às vezes vende algum equipamento. Então, tipo, eu compro tudo. Sempre que eu vou na loja eu compro tudo. Caraca, esse maluco tá demorando pra morrer, hein, velho. Nossa, caiu duas armadilhas ali, velho. Ok. Esse é um jogo bem frenético que você tem que estar, como eu falei pra vocês, bem acostumado com o que cada inimigo faz. Pra você não ser pego de surpresa, tá ligado? Pelas armadilhas que caem dos inimigos. Pelas habilidades que dão stun em você. Porque senão você morre, tipo, de bobeira. Igual eu já morri 415 vezes nesse vídeo, né. Beleza, essa tela a gente fez tudo que tinha pra fazer. Deixa eu só matar os inimigos que estão ali embaixo. Que experiência de graça, né, velho. Cara, eu vou aumentar um pouquinho mais o dano, velho. Foda-se. Vou aumentar um pouquinho mais a pele de pedra. Tá 66% já. Ó, esse olhinho aí, velho, me lembra muito, sabe o quê? O E.O. Cthulhu do Isaac. Do Isaac, não. Do Terraria. Sempre quando ele morre, ele se divide em dois. Aí você tem que matar uns dois pra poder vencer o jogo, né. Caiu uma arma lendária. Quack? Pato de borracha. O que esse pato de borracha faz? Joga esse pato e ele explodirá no impacto. Que merda, velho. Basicamente, isso seria um item de espaço, né. Caralho, velho, olha esse double X. Olha o tanto de dano a mais que ele tá dando. Tá vendo ali no cantinho? Mostra os status que ele me dá a mais. Deixa eu ver aqui com vocês. Faz tempo que eu não troco minha arma, então vamos ver. Quanto de dano isso aqui vai me dar a mais? Ele me dá 16 mil de dano. Ai, cara, eu vou morrer. Pera aí. Ah, beleza. Essa bola, eu achei que essa bola tava vindo pra cima de mim. Deixa eu ver aqui com vocês. Ele me dá 16 mil, dá 5 mil a mais de dano. Ele diminui bastante a velocidade de ataque, né, cara. Nossa. Praticamente dobra. Diminui em 50% a minha velocidade de ataque. Não, mais de 50%. Nossa senhora. Isso é ruim, né. Porque a gente vai bater menos, mas vai dar mais dano. Ele me dá 388 de força. É, triplicou a quantidade de força. Me dá... Nossa, 237 de armadura, sendo que a outra não dava nada. Me dava vida só, né. A outra. Me dá 38 de todas as estatísticas. Em vez de 5. Me dá 4 de todos os talentos. Em vez de 6. É, isso é meio ruim, né. E me dá só 2% de vida por ataque, cara. Isso é um vídeo ruim também. Em vez de me dar Wind Fury, ele vai me dar Light Fury. Ou seja, vão sair raios de luz. Cara, eu vou equipar porque faz muito tempo que eu não troco de arma. Nossa, o ataque... O ataque tá bem lento agora, viu. Sem falar que diminuiu o dano das minhas skills também, né. Mas tudo bem. Caraca. Ó o Lightning Fury. Tá vendo? Ó o tirinho de luz. Beleza, agora eu entendi. Cara, a gente tá batendo menos, na minha opinião, viu. Tô sentindo que a gente tá batendo menos, mas parece que a gente tá tankando mais. Por conta da armadura extra que me deu. Porque, ó, tá vendo o dano de dano que eu levei agora? Eu não levei quase nada de dano. Opa, já achamos. Ai! Meu Deus, quase morri. Esse lugar pode usar um pouco de dano. Uh, essa fossa. Esse daqui vai ser foda, hein, velho. Tá vendo esse chão aí que vocês... De espinho? Então, ele dá um dano do cacete, esse chão de espinho. Eu tinha que tá voando aqui, velho. Tem alguns itens que te permitem voar. Pera aí. Eu consigo ir ali sem morrer, será? Tenho uma chave só. Consigo. Ai, droga, droga, veio um Mímico, Mímico, Mímico. Toma cuidado com o Mímico. Olha, ele me deu um item de espaço. Fim do mundo. Basicamente, ele explode, né? Invoca muitas explosões em torno do usuário. Isso é bem ruim, né, cara? Os dois são ruins, mas eu vou ficar com esse... Esse do fim do mundo aqui, porque eu acho que é menos pior. Tudo bem, eu não consigo abrir os outros baús, o que é triste, mas tudo bem. Vamos passar rapidinho pra cá, beleza. Espera aí o Pera Vida. Vamos passar pra lá. Tem que pisar nesses botões. Espera. Aperta aqui. Vai ser uma ponte da minha frente pra gente passar. E vamos ganhar mais armadura. Certo? O que é isso aqui? Dar uma chance dos inimigos prejudicarem quando atacam o jogador. Ok, interessante. Isso aqui basicamente é uma armadura de espinhos do League of Legends. Caraca. Olha o dano que eu já levei, velho. Ó, deixa eu usar meu item de espaço. Tá vendo essas explosões? Basicamente é isso aí que ele faz. Cara, eu sinto que eu tô batendo menos, cara. Bom. É incrível como do nada a dificuldade aumenta pra caramba. É incrível. Bom, galera, já deu uns 40 minutos de vídeo, velho. Eu acho que tá bom. Deu uma apresentação legal pra vocês do vídeo do jogo. Me digam aí embaixo se vocês querem mais vídeos aqui. Eu vou fazer pelo menos mais um. Que vai ao ar no sábado. Muito obrigado Yuri por terminar esse jogo, porque realmente é um jogo muito divertido. Pelo visto eu vou ter que farmar bem mais do que eu imaginei que eu teria. Pra poder... Enfim. Pra poder ficar forte, pra enfrentar o modo Nightmare ali, né? O pesadelo. Mas a gente farma, cara. Se vocês quiserem os vídeos, se vocês quiserem que eu faça, que eu mostre todos os bosses que tem. Porque cada final de ato tem um boss específico pra você matar. E tem algumas mecânicas legais pra matar ele. Claro que se você estiver muito forte, você chega lá e mata ele muito rápido. E não dá nem pra saber que mecânica é essa, tá ligado? Mas, ainda assim, são mecânicas legais. E... Enfim. É uma ideia legal do jogo, né, cara? Esse mundo aberto, que eles te dão e tal. E você vai pegando coisas, enfim. Eu gostei. Mas não sei até que ponto ele é realmente muito divertido pra vocês assistirem, né, cara? Então, me digam aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Gostaram do jogo. Se vocês querem que eu mude alguma coisa, de repente, na gravação, pra ficar melhor. Corde alguma coisa, enfim. Não sei. Me diga aí. E é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E... Não esqueça de deixar seu joinha, por favor. Se vocês gostaram do vídeo também, né? Fui!